Tudo dessa confusão para comprar ingressos para a grande final da Copa do Brasil no Morumbi. Reforço do São Paulo para o ano que vem. Eric está voando no Ceará. Vamos falar disso e muito mais a partir de agora. Salve, salve, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol SPFC. Jonathan, aqui e nesse vídeo vou te trazer as últimas notícias do São Paulo, beleza? Mas antes, te peço, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. É muito fácil, rápido, de graça e você vai concorrer a uma camisa oficial do São Paulo de quebra, beleza? Método vídeo, 50 likes. E agora vamos começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo, falando um pouquinho mais aí sobre o dia do São Paulo, que mesmo no feriadão de ontem, mantém a pegada, mantém o foco. Ontem foi mais um dia de treinos no CT da Barra Funda, visando a retomada da temporada internacional pelo Brasileirão dia 13 e Flamengo no dia 17 pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil e o São Paulo está focado. Pena é que o São Paulo, nesse período de treinos, não conta com o Wellington, que está servindo a seleção pré-olímpica do Brasil, e o Arboleda e o Ramos Rodrigues, que servem suas seleções para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Arboleda, ontem contra a Argentina, foi titular. Já o Ramos Rodrigues, pela Colômbia, que jogou contra a Venezuela, o Ramos começou no banco, mas entrou aos 29 minutos do segundo tempo na vitória por 1x0 da Colômbia sobre a Venezuela. Só espero uma coisa, rapaziada, que ninguém mais se machuque até a grande final da Copa do Brasil, né? E se o Ramos não está treinando, mas pelo menos que na seleção ele possa ganhar minutos, que é importante também para ele retomar ritmo de jogo o quanto antes. Já deixa sua opinião e sua expectativa sobre a grande final da Copa do Brasil, hein? Está pertinho, hein? Está chegando a hora. Flamengo e São Paulo no Maracanã no dia 17, e depois São Paulo e Flamengo no dia 24 no Morumbi. Está chegando a hora e eu já estou aqui esfregando as mãos, ansioso por essa grande final, hein? Vamos seguir o nosso giro de notícias do São Paulo. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre a grande final da Copa do Brasil e sobre a confusão, a lambança para a venda dos ingressos aí para a finalíssima, o jogo da volta no Morumbi. É confusão e lambança total, hein? Lambança total. O ponto é de que o torcedor que conseguir comprar o ingresso, né? O torcedor guerreiro que conseguir vencer a primeira batalha contra a Total Acesso e conseguir o ingresso, ele terá que trocar esse ingresso virtual por um ingresso físico no Morumbi, no Morumbi, e com a data estimada de até o dia 21 de setembro às 5 da tarde. Então, o São Paulo, quando fez essa regra aí, não pensou nem um pingo no torcedor que ele paga plano de sócio, mas que ele mora em outra cidade, ou outro estado, ou até mesmo outro país, porque a pessoa já se planejou, com certeza já comprou passagem para chegar a São Paulo um dia antes do jogo, ou até mesmo no dia da grande final, e aí o São Paulo coloca essa regra de a pessoa ter que trocar esse ingresso no Morumbi três dias antes da final. E essa informação caiu como uma bomba no meio da torcida, houve muita reclamação nas redes sociais, o que obrigou o São Paulo a emitir uma nota oficial, esclarecendo alguns pontos, e dizendo que vai flexibilizar algumas regras, e essa da troca de ingressos virtual por física, eles vão alterar um pouco a data para ajudar justamente os torcedores que não moram na cidade de São Paulo, porque é uma vergonha, é uma vergonha ao invés de o clube andar para frente, ele anda para trás, sem falar nas dificuldades de sempre do torcedor ao comprar ingresso no site da Total Acesso, porque não funciona, buga tudo, quando você entra no site, os ingressos dão todos como esgotados, então é uma confusão, é uma dificuldade, inclusive o São Paulo também anunciou que por questões de segurança, no dia da grande final no Morumbi, a polícia militar vai fazer uma área de isolamento ali no perímetro do Morumbi, essa área ainda vai ser estipulada em uma reunião que acontecerá com a polícia militar, mas só poderá adentrar, avançar a partir desse cordão de isolamento quem tiver com ingressos do jogo, ou seja, não poderá acontecer para a grande final da Copa do Brasil aquilo que o torcedor fez, por exemplo, no jogo de semifinal contra o Corinthians, quando haviam 62 mil pessoas dentro do Morumbi e sei lá, 20, 30 amigos do lado de fora, que não conseguiram ingressos, para final, não poderá acontecer essa aglomeração, o que é uma pena, o que é uma pena, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, essa confusão com ingressos, total acesso, e tudo mais, toda a lambança que o São Paulo inventa sempre em véspera de grana de jogo, beleza? Deixe a sua opinião aí, eu queria saber se você conseguiu comprar ingresso. E bora aqui seguir com mais notícias do São Paulo e o novo reforço do São Paulo para 2024, o atacante Eric de 25 anos, tem feito uma temporada muito boa pelo Ceará e tem números excelentes jogando pelo clube cearense. Até aqui, no Ceará, o Eric tem 46 partidas, 40 jogos como titular, são 17 gols, mais 13 assistências, 113 minutos para participar de um gol, são 77 passes decisivos, com 90 chutes e 53 desses chutes no gol, 64 dribles certos, 96 faltas sofridas, e ele acumula uma nota soft score de 7,14. O Eric é líder de assistência e gols do time no ano e ele é o ponta das séries A e B com mais participações em gols, participou até aqui de 30 gols, o Eric tem excelentes números e esperamos que ele chegue no São Paulo a partir de janeiro do ano que vem, voando, né? Claro que sabemos que série B é uma coisa, série A é outra, mas ele vai ter um paulistão aí também para mostrar serviço, já que o nível é um pouquinho abaixo do que o brasileirão, beleza? Deixe a sua expectativa sobre a chegada do Eric ao São Paulo para o ano que vem, beleza? E mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, boa sexta-feira a todos, tamo junto, é nóis, e assim você já sabe que é o ano de São Paulo, sempre. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.